É melhor ser alegre que ser triste, alegria é melhor Pois a que existe é assim como a luz no coração Mas pra fazer o samba com beleza É preciso uma cara de tristeza É preciso uma cara de tristeza Se não não se faz o samba Mas em samba não é conta que a nada fica assim, vacina, não E o meu samba é uma boa adoração Porque só é a tristeza que balança Tristeza traz sempre a esperança Tristeza tem sempre a esperança De um dia não ser mais triste Põe um pouco de amor e uma credência E vai ver que ninguém no mundo vence A beleza que tem no samba Porque o samba não recebeu a Maria E se hoje ele é planta na poesia Se hoje ele é planta na poesia Ele é bem de mar e de coração O samba não é conta que a nada fica assim, vacina, não E o samba é uma boa adoração O samba é tristeza que balança A tristeza tem sempre a esperança Um dia não ser mais triste Tudo, um pouco do amor e uma cabeça E vai perder, você não esquece A beleza não tem noção lá não Onde o céu nasceu lá na Bahia Se hoje é branco na poesia Se hoje é branco na poesia Ele é negro de baixo do coração